Música Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo da Dead by Daylight E hoje pra gente jogar de Wesker novamente aqui no canal Fodão como sempre né velho Só que dessa vez velho, vamos testar o Wesker Mapas, tecnicamente a Behavior não fez pra ele né A gente sabe que o RPD tem diversos corredores E nesses corredores, em zonas mais abertas Obviamente o RPD não é um mapa aberto Mas ele tem muito corredor Então é muito fácil ou mais tranquilo acertar os dashes dele né Você só tem que simplesmente segurar o direito e apertar duas vezes pra frente Pra ele dar o dash em cima do cara nesses corredores Basicamente é impossível você errar o dash né velho Vamos testar o Wesker em mapa Surf-Sided Gigão, o que é um mapa Surf-Sided? Mapa Surf-Sided é o mapa mais puxado pro sobre-event Que tem loopings mais favoráveis aos sobre-eventes Ou que é mais fácil dos sobre-eventes jogarem Por exemplo, The Game Eu forcei um The Gamezinho aqui Que todo mundo sabe que o The Game é correr e dropar Mas ainda assim dá pra você gridar muita palette no The Game Dá pra você simplesmente girar em muitas palettes A sala do Jigsaw dá pra você ficar um tempão com o Killer na sala do Jigsaw Todo mundo sabe, quem é mais experiente no jogo sabe Como é forte a sala do Jigsaw E eu quis testar né Não adianta nada você pegar um Killer e não testar ele no mapa Onde o sobre-eventes tem um pouco mais de vantagem Vamos ver como é que ele se sai Vamos ver como é que sai o poder do Wesker em mapas mais Surf-Sided Bom, tem uma buildzinha aqui Não muito diferente do que eu usei no primeiro vídeo com ele Então não vou fazer nenhum tipo de explicativa de build Tá pessoal, já vou direto obviamente pra partida Espero que vocês deixem muito like nesse videozinho que me ajuda demais Muito, muito, muito like pessoal Bora tentar bater aquela metinha padrão aí de 300, 350 likes Até mais se possível aqui no canal tá Quanto mais like melhor vocês ajudam a recomendar os vídeos E ajuda a botar esse canal cada vez mais pra cima Fechou? Obviamente seu valeu é muito importante E vire membro se possível 3 reizinhos apenas você já verá membro desse humilde canal Fechou? Bom, a primeira partida foi Eu tentei forçar o The Game Mas o pessoal forçou o Macmillan Então tecnicamente eles já estavam na maldade de querer jogar em Macmillan né Que é um mapa bom até pra sobrevivente Mas eu acho que é um mapa bem de 50 a 50 até tá Dá pro Killer jogar tranquilo em Macmillan Mas ainda assim tem uns loopings bem fortes Então eu quis deixar a primeira partida pra vocês verem como é que sai o Wesker Nesses loopingzinhos meio sem Mind Game e tudo mais tá E depois obviamente o The Game aí Pra vocês verem como é que se sai o Killer O Wesker num dos mapas mais Surf-Sided Se não for o mapa mais fácil de sobrevivente jogar aí no jogo né mano Bom, no mais é isso Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Vocês são fodas O Wesker também Você é muito foda O Wesker Te amo de paixão mano Grande abraço pessoal Valeu, falou E eu fui Fiquei com o vídeo Ah, caiu o mapa deles véi Eu tinha forçado o The Game Tá ligado? Vamos lá Ok Já tenho info Já tenho info Eu tenho info desse cara Mas eu tenho info da ilha também Ok Oi Toma Toma Ok Ok Você vai pagar por isso Ok Vem cá Jogo bem até Jogo bem Vamos testar o Wesker em mapa aberto agora Ai Tu Tu usou teu time Vem cá Agora eu realmente não lembro se o pico de tensão Ele ativa seu deck Catch Mano Ok Não Eu não posso girar com ela pra cá Eu tenho que girar com ela pra esse lado aqui Tentei beitar Mas Aqui eu vou ter que segurar a W Mano Exato Agora eu vou gevar ela um pouquinho e voltar pra lá Maravilha Boa Agora eu preciso ir lá naquele gen de novo Show Tá regredindo Mas eles tão aqui Só vou quebrar mesmo Olha tem uns loopings bem fortes aqui Olha tem uns loopings bem fortes aqui Caralho 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 Oi Toma Eu esperava mais de você Eu não deveria estar dando chase nessa mina aqui Ela não tá infectada Ele fica muito lento assim velho Ele fica muito lento assim velho Ok Ok Eu queria ainda cara Não queria essa mina ali Ela não foi pro gancho ainda Pode ser você também Pode ser você também Já serve É que eu vou fazer o básico Show Vou fazer o básico Com certeza isso aqui é um time Quase certo Ela tá querendo chase Mas só vou dar uma olhada aqui primeiro Ok Ok Acabou a partida porque Não joguei como eles queriam Ok Vamo testar o Wesker Em mapa service sided Então mano Pra quem não sabe The game Tem cerca de 25 a 30 pallets Basicamente E eu creio que vai ser um mapa bem ruim pra ele Ahn Já dizendo de antemão Esse pessoal aqui É um pessoal full solo Tá Olhei os perfis É um pessoal que não tá em cal Enfim Esse cara que tem duas mil horas de jogo O resto não deu pra ver Não, não, não mostrava Então já tô dando chase No cara mais experiente Vamo dizer assim Nice Você me entendeuta angust FEMA O melhor O que é isso que você tem? Aí trolou um pouquinho Aí trolou um pouquinho Achou que eu já tinha desistido dela, mas não, olha Bota a base Bom, primeiro girador Eu vou aguardar aquele gen ali Ah, que mentira Como é que eu não peguei ela, velho Com essa hitbox enorme que o... Coisa tem Aí eu trollei um pouquinho É que eu trollei um pouquinho mesmo Girar cola pra cá Dropa pra mim Não, eu tenho que girar contigo pra cá É, tá bem Você está apenas propondo o inevitável Onde é que eu tenho o meu gancho especial? Não vai dar, ela vai querer fazer body block Ah, tá bem Ah, tá bem Ok Ok Vamos nela aqui então Acho que não dei cheese nessa Rebeca, né Maravilha Maravilha Uhum... Mais uma Palette God. É que não adianta eu usar o dash. Ah, tu é aquela que só eu dropa então. Tá bom. É a dropadora. Vem cá. Tu é a que dropa tudo então. Ela vai pular. Caraca, ela não pulou, velho. Ela tem essa outra Palette God aqui desse looping. Eu posso fazer isso aqui, sabia? Tu não pode pular de volta. Tu vai sim. Oi. E aí? Como é que ficamos? Não dá. Tu não vai querer tentar, né? É. Foi o que eu imaginei. Ai, não deu, velho. Só por causa dessa porra aqui eu não consegui pegar ele, tá? Mentiu que ele caiu. Ah, foda-se, velho. Ele não caiu. Que pariu. Eu vou givar ele porque ele é um cara de 2k de hora. Ele vai saber jogar certinho nesse mapa aqui, tá ligado? Ele vai sair dropando tudo. Ele vai gritar sabendo que eu não faço curva. Só preciso de você, mana. Vem cá. Tu morre. E eu preciso tirar alguém da partida. Eu não sei como é que tem o outro gerador. Esse ali era o mais avançado, eu sei. Não tava muito. Vem cá. Não vou queimar um gancho... Coisa... Um gancho branco, né, no caso. Ok. Ainda tem pallet pra caralho no mapa, tá? Vai, a gente pode brincar mais um pouquinho, vai. Vai que eu vou rushar essa pallet aqui. Ok. Você vai pagar por isso. Aqui eu não consigo pegar ele. De jeito maneira, véi. Meu poder não vai ser efetivo aqui. Eu vou dar pallet anyway pra ele. Eu acho que ele dropa. É. Aqui ele caiu. Vem cá. O bom do... Do Wesker pular pallet... É que... O cara fica meio rendido. Se ele der pré-drop... Pré-drop... O cara quitou. Se ele der pré-drop que ele já entendeu que... Tá ligado? Se ele der pré-drop e o Wesker tiver com a coisa carregada, ele só vai pular. E já era, tá ligado? O cara, ele tem que dar pré-drop e ele tem que continuar correndo, tá ligado? Ele não pode, em hipótese alguma, tentar continuar... Sei lá, tentar voltar, pular de volta, dar um mind game, tá ligado? É dropar e continuar, velho. Ou tentar o stun, né? Se tu conseguir o stun é melhor ainda. Porque daí o Wesker teria que carregar o poder, dar o pulo por cima. Não há ponto em esconder. Na, 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 na. Pessoal querendo ficar escondido em PTB, velho. É sobre. Vral. É isso. É, deu pra vocês terem uma ideia de que... O Wesker é bem loopável em the game, né? Deu pra ter uma ideia. Só o cara dar um pré-drop, ou dependendo... Consegue tranquilo dar umas voltas no looping ali. Porque muitos tem props nos cantos, então o Wesker teria que fazer uma curva mais ou menos assim, tá ligado? Então, tipo, principalmente sala do Jigsaw ali é impossível, velho. Só se tu tiver o ângulo muito perfeito pra fazer, tipo, um L, assim, tá ligado? Entrar com tudo através da pallet e virar pro lado ainda pegar o cara. Mas é, tipo, muito difícil. Ainda tem as pernas das bonecas ali e tal. Que, muito provavelmente, tu vai acabar enroscando com o dash dele. Então, é um mapa que... Eu fiz um 4K. Mas... Se todo mundo jogasse no nível da Zarina, ou... Sei lá. Se soubesse utilizar muito bem esses loopings, eu muito provavelmente não teria ganhado essa partida. Saca? Sei lá. Ou talvez feito 1, 2K, no máximo, assim. A... The game continua extremamente forte. O Wesker não é um killer que vai counterar esse mapa tão facilmente, velho. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar o like pro seu comentário. Acho que esse é o meu último vídeo de Wesker no PTB. Porque tá demorando horrores, horrores. Tipo, quase uma hora pra achar a partida e olha lá. Tá? Tá ligado? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço. Digam as opiniões de vocês aí. Futuramente quero testar ele em outros mapas também. Grande abraço. Valeu, falou e eu... Fui! Tamo junto! Tchau! Tchau, tchau!